Começa agora a Hora Mundial. E nesse vídeo, atenção, você é caminhoneiro? Dirige veículos pesados? Então presta atenção, o Reino Unido está-se no sufoco. O país não tem mão de obras referente a profissionais que dirigem caminhões pesados. Os famosos caminhoneiros, o que aconteceu? Evaporou do país. O Natal está chegando, as festas de fim de ano. E agora? O Reino Unido está num alerta vermelho, precisa de trabalhadores com urgência. Vamos nessa? Com a saída do Reino Unido do Brexit, são 27 países que compõem a União Europeia, e o Reino Unido saiu simplesmente, não concordou com algumas normas da União Europeia, e realmente desligou, mas isso trouxe tantos transtornos. Já eram previstos esses transtornos. Mas o país bateu o martelo, estamos fora, não quis um outro referendo e seguiu o caminho que ele achava conveniente. Negativo. Se deu mal. O que acontece? Recentemente, os Estados Unidos viveu uma situação alarmante. Por exemplo, não tinha gasolina nos postos. Mas não é porque estava faltando gasolina, não. Estava faltando caminhoneiros, mão de obra, pessoas para dirigir nos caminhões, para abastecer os postos e também, na questão de alimento, abastecer os supermercados. A escassez foi tanta, mesmo anúncio na televisão, em jornais, o desespero da cúpula britânica não adiantou. Aí precisou-se recorrer ao exército britânico para tentar suprir esse buraco, numa situação assim, muito comprometedora. As prateleiras nos supermercados estavam vazias, os postos sem gasolina, gasolina foi um caos no país. Até incomodou a rainha Elizabeth lá, no seu palácio encantado. Todo mundo entrou na discussão. A questão é a seguinte, hoje, aproxima-se Natal, festas de final de ano, e o Reino Unido está recrutando, presta atenção. Vou até conferir aqui. 100 mil caminhoneiros. Eles querem, para imediato, 100 mil profissionais que dirigem caminhões pesados para suprir o país. Porque eles já estão enxergando lá na frente, quer dizer, o estrago lá atrás, reflete no Natal, o que que acontece? Eles já sabem que vai faltar alimentos nos supermercados. Porque, o que que acontece? Você pode estar se perguntando, mas onde estão os motoristas do país? Acontece o seguinte, com a saída do Brexit, do Reino Unido, o salário mínimo caiu. E a pandemia veio, quer dizer, muitas pessoas perderam o emprego. Só que esses profissionais do volante que estavam no país, entenderam que os outros países da União Europeia, por exemplo, a Itália, a França, Portugal, Espanha, pagam melhor. Os salários são melhores. O salário mínimo é maior, vamos supor, é uma quantidade melhor do que o Reino Unido estava pagando. O que que aconteceu? Foi uma depandada. Todo mundo saiu. Foi para a Espanha, Portugal, para a Itália, para a França. Então, para vários países ali próximos que compõem a Europa, porque não compensava ficar no Reino Unido ganhando um salário defasado, com uma situação crítica depois da pandemia. Você entendeu? Foi uma situação muito crítica. Os dias atuais, o que que acontece? Sem essa mão de obra no país, que está muito escassa, inclusive empresas para contratar um motorista de caminhão, é um Deus nos acuda. Não tem como. É muito difícil, porque eles já estão com a programação e a resposta. Olha, não tenho tempo, não tem como fazer, porque eu tenho outros trabalhos já na espera. Então, se tornou o caminhoneiro, o profissional de caminhão pesado, ele se tornou um profissional de luxo no Reino Unido. Isso mesmo. Então, o país entendeu que é uma mão de obra necessária. Então, 100 mil vagas estão disponíveis nesse momento lá no Reino Unido. Você se habilita? Eles estão aceitando estrangeiros também. Não tem mais aquela coisa, vamos fazer. Não tem como. Tem que aceitar, ou seja, o que temos para hoje. Então, eles vão ter que aceitar. É uma situação muito complicada lá no Reino Unido, para você que acompanha a Hora Mundial, saber o que está acontecendo, a escassez de profissionais. Então, o Reino Unido está dizendo ao mundo o seguinte, precisamos de profissionais e de caminhoneiros. E a União Europeia, lá na cúpula, está achando assim, engraçado, porque eles alertaram, de certa forma, que isso poderia acontecer. Não na questão do caminhão, a falta de profissionais, mas da escassez dos problemas que poderiam acontecer, que já estão acontecendo com a saída, ou seja, o isolamento do Reino Unido, dos 27 países, agora 26, da União Europeia. Gostou do vídeo? É motorista de caminhão? Quem sabe? Está aí uma oportunidade para você. Se inscreva na Hora Mundial, dê o seu like, se inscreva no canal, participe. Temos vídeos importantes falando a respeito como tirar o passaporte, temos uma consultoria para você tirar seu passaporte, para você conseguir o seu visto americano, enfim, todos os procedimentos para você ter uma viagem segura. Conto com você! Transcrição e Legendas Pedro Negri